MOTUM BASHAN Salve a força dos nossos ancestrais Salve o diabo e nada mais Aqui quem vos fala mais uma vez é Marcius Malik Sacerdote aqui do Templo dos Sete Reinos Eu venho através desse vídeo Dar as boas-vindas e os parabéns Aos novos aprendizes Lá do Templo Armada Real Do meu mano Mago Negro E além de dar as boas-vindas Eu quero trazer uma pequena reflexão Dizer para esses novos aprendizes Para se manter firme no caminho O caminho de Quimbanda não é um caminho fácil É um caminho árduo Vocês não vão andar em tapete de rosas Na verdade vocês vão andar em tapete de espinhos Vocês vão andar no meio de espinhos Não é um caminho fácil Porém é muito gratificante Porque Quimbanda é um transformador de verdadeiros guerreiros Quimbanda era liberta, traz conhecimento Quebra as correntes Se mantém firme no caminho Um forte e leal abraço a cada um de vocês E salve a força dos nossos ancestrais Larueixo Eixo Mojoba Um forte e leal abraço a cada um de vocês